Mas o Senhor, Ele prepara uma palavra específica para o teu coração nessa manhã. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi cuidava de ovelhas, Davi sabia o que a ovelha gostava e não gostava, podia comer e não podia comer, o que a ovelha tinha medo, o que a ovelha ficava, o que deixava ela tranquila. Davi, ele entendia do trato com as ovelhas. E observando as suas ovelhinhas e observando o seu comportamento como pastor, Davi, ele agora começa a falar do cuidado de Deus para com o homem, do cuidado de Deus para com ele. E ele faz aqui comparações preciosas. Primeiramente trazendo a figura da ovelha para a figura do homem. E aqui nós meditamos durante essa semana, mas se você não pegou durante a semana, não se preocupe, vamos recapitular aqui. Davi, ele disse, eu sou a ovelha do Senhor. E o Senhor é o meu pastor. E eu entendo o que o pastor faz pelas ovelhas. E eu entendo também como são as ovelhas. Então eu comparo para que, através dessa comparação, eu possa expressar o amor de Deus para com o homem. Escuta aqui essa palavra e deixa o Senhor falar contigo. Primeiramente, eu quero aqui lembrar a você as características da ovelha. para que a gente possa aqui entender um pouquinho mais sobre nós mesmos e entender como Deus trata conosco. Você quer conhecer mais sobre o teu pastor? Fica aqui comigo. Primeiramente, amado ou amada, a ovelha conhece o seu pastor. Ela conhece a voz por conta da convivência. A ovelha, a ovelha, todo dia, ela tem a rotina, o hábito que o pastor a conduz, a leva para comer, para beber água, para tomar sol, para sombra, para os lugares que a ovelha precisa estar. Então, por conta da convivência, da intimidade com o pastor, a ovelha, ela sabe quem é o pastor e ela ouve a voz do pastor e reconhece. Amado ou amada do Senhor Jesus, deixa eu falar aqui uma coisa para você. O que fará você saber se é de Deus ou se não é de Deus? Se é o pastor ou se não é o pastor? É a intimidade, é a convivência. Cristão que não tem intimidade com Deus, não reconhece a voz de Deus. Ovelha que não tem intimidade com o pastor, não reconhece a voz do pastor. Por isso que acontece de muitas ovelhas se enganarem com falsas profecias, se enganarem com doutrinas bíblicas erradas, se enganarem achando que ouviram a voz de Deus quando não era a voz de Deus, se enganarem com interpretações falsas da Bíblia quando não era exatamente aquilo que a Bíblia estava falando sobre aquela situação específica da sua vida. Sabe o que é isso? É porque está faltando alinhamento com Deus, é porque está faltando intimidade. Você precisa conhecer melhor o seu pastor. A Bíblia está falando exatamente isso. A ovelha conhece o seu pastor. O Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, ela tem entendimento sobre quem está falando com elas. Se outra pessoa com a voz parecida chamar as ovelhas, elas não vão, elas vão permanecer no mesmo lugar porque elas só obedecem a voz do pastor. E é lindo de ver. Quando o pastor chama as ovelhinhas, elas ribitam a orelhinha e elas fazem aquilo que o pastor ordena. Deus está dizendo a você, minha filha, eu quero que você me conheça melhor para que você não venha se embaraçar nessa vida com falsos ensinamentos, com falsas vozes. Para que você não venha a se atropelar, a se desenveredar dos meus caminhos por outros entendimentos. Porque você vai começar a achar que o certo é errado e o errado é certo quando você não conhece a voz do seu pastor. Quando você não conhece a voz do seu pastor, você vai comer alimento ruim. Quando você não conhece a voz do seu pastor, você vai por caminhos perigosos. Você está entendendo? Você vai estar suscetível aos predadores, ao ataque de lobos, de leões, porque o pastor chamou e você não ouviu. Ou porque vozes estranhas lhe chamaram e você confundiu com a voz do seu pastor. Entenda, Deus está falando com você e dizendo assim, me conheça mais através da comunhão. Através do hábito de estar na minha presença. Através da intimidade comigo. Deus está falando com suas ovelhas. Aleluia. É a primeira característica. Vamos correr aqui. Outra coisa é a ovelha, ela produz lã. E quanto mais o tempo passa, mais a ovelha fica velha, mais ela amadurece e a lã fica cada vez melhor. Isso fala de frutificar, de produzir para o reino. Você tem produzido? Você tem produzido? Você tem se aperfeiçoado? Você tem melhorado? Você tem amadurecido? O que você tem feito de bom supera o que você já fez de ruim nos tempos passados? Ou o que você deixou de fazer? Você que se omitia, hoje você se posiciona? Você que não fazia nada para a obra de Deus, hoje você faz pelo menos um pouquinho. Você sente que você está melhorando ou você está estagnado, produzindo? Você está ficando velha, e a lã continua de ovelha nova. Deus está dizendo, amadureça. Não se conforme em seu mesmo de ontem. Ovelha, produz a lã boa. Aleluia, aleluia. Outra característica da ovelha, ela não come qualquer coisa. Ela come capim fresquinho, verdinho, não come qualquer porcaria, não come qualquer tipo de alimento. Aleluia. Amado, amada, tenha muito cuidado com o que está sendo pregado, falado por aí. Olha, peça a Deus discernimento para você não comer coisas que lhe fazem mal, ideologias. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não se apresenta como ele exatamente é. O diabo, ele não vai vir para você chifrudo, com os dentes para fora, vermelho, com o tridente na mão e um rabinho se mexendo lá por trás das costas do diabo. Não. Ele vai chegar para você com a aparência de algo que realmente vai te convencer que é bom. O diabo, ele chega para você com a aparência de amor, de bondade, de bondade, não é? Não é assim que chegam as ideologias para as nossas crianças? Ah, as crianças precisam ser ensinadas na escola que menino pode vestir roupa de menina porque ele tem que ser o que ele quiser, isso é amor, porque desta forma nós estamos combatendo o preconceito. Então, para que o seu filho não seja preconceituoso com os gays, ele vai vestir um vestidinho hoje e vai brincar de boneca para ele entender como é o universo LGBT. Isso é amor. Deixa seu menininho pintar a unha de vermelho para que ele não seja um ser humano preconceituoso, intolerante. É assim. E tem ovelha do Senhor comendo porcaria e tendo indigestão. Ai, mas ela é muito preconceituosa. ela não deixa nem o filho dela fazer isso, fazer aquilo. É assim. O diabo, a Bíblia diz que ele é ardiloso. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, porque nós não devemos ignorar os seus ardins, ou seja, a sua astúcia. Muito cuidado, igreja. Como ovelha, não coma essas porcarias. é a palavra pura, a palavra simples. Aleluia. Essa palavra viva que arde no nosso coração, que nos impulsiona a seguir, que nos dá ousadia para vencer o inferno, para se posicionar e dizer assim, se tiver que eu morrer, eu morro, mas eu seguro até o fim essa palavra, porque ela é verdadeira. não coma qualquer porcaria, o capim é fresquinho, ovelha não fica atrás de todo tipo de alimento. Um dia desses, eu liguei um, meu irmão, vamos falar aqui de outro tipo de alimento, o Espírito Santo aqui me lembra de um negócio. Eu liguei, eu estava de madrugada, acho que era uma hora da manhã, eu peguei meu celular, aí eu fui entrar numa live de um profeta aí, que eu disse Jesus. Jesus era tanto mistério, era tanta língua estranha, era tanta revelação, ele pegava o nome e dizia você, parecia um vidente, um vidente, você, isso e aquilo, e fulano falou isso com você, e você vai se levantar, e rerererererererê, eita Deus, e era a chave para todo lado, e era a porta de emprego para todo lado, e era que fulano Deus ia abrir a madre, não sabia nem se era homem, se era mulher, e tá, 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 e a live, cheia de gente, eu disse, meu Deus, que responsabilidade tão grande que essa pessoa tem de estar assim, acho que ela absorveu aquilo ali como um estilo de vida, e tem muita ovelha do Senhor comendo aquilo, vai se decepcionar, vai se decepcionar, o pior é que vai se decepcionar com Deus, não é com o profeta, não, que perigo, né, que perigo, mas tem ovelha do Senhor que tá enganada, comendo essas coisas, aí você olha, tá na Bíblia, tá na Bíblia, parecia que o, que o, que o homem tava lá com a bola de cristal, falando do futuro, do presente, do passado, das pessoas que estavam entrando ali na live, meu Deus do céu, aí você pode até dizer, mas irmã Clarissa, você não crê nos mistérios de Deus, eu creio, irmão, mas eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que me dá discernimento pra saber o que é e o que não é, ovelha, cuidado, ovelha, cuidado, cuidado, não conhece o pastor porque não tem intimidade, aí tem vozes parecidas com o pastor, né, eles falam um negócio pra falar, eita, tá, 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 pra pessoa já achar que tem um sobrenatural ali, cuidado, ovelha, de Jesus, você vai adoecer comendo porcaria, comendo lixo, você vai se decepcionar, se frustrar com Deus, e Deus tá dizendo, minha filha, não fui eu que falei, você se sustentou na palavra do falso profeta, cuidado, igreja, alerta, vigia, intimidade com Deus é o que vai fazer você se comportar como ovelha, produzir lamboa, estar sobre o cuidado do pastor e conhecer a voz dele, outra coisa é que a ovelha tá constantemente mastigando, a ovelha, ela é ruminante, o que é isso, Clarissa? Ela come e ela pode passar até oito horas por dia mastigando o que ela tá comendo, é um processo diferente, onde ela fica ali mastigando, a comida vai pra dentro, depois volta, ela mastiga, sabe o que é isso? É a palavra de Deus e a necessidade de nós estarmos o dia inteiro ruminando essa palavra pra que não venhamos a nos embaraçar, é você acordar e vir aquela nuvem de pensamento negativo sobre a sua vida porque isso acontece conosco, vai dar errado, eu não vou conseguir, acabou pra mim, eu tô muito desanimado hoje, eu não vou nem pro meu trabalho, mas você tem a palavra, eita Glória, lá dentro de você, você mastiga ela, você já acordou, ela tá aqui, lá dentro, ela volta, aí você diz assim, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que ele se levantará ao meu favor, ah, mas eu vou perder essa batalha, aí você tá lá ruminando, mastigando, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, mas algo ruim vai acontecer, eu tô com a sensação que algo ruim vai acontecer, você, porque ele dará ordem aos seus anjos, ao meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos, todos os meus caminhos, mais do que vencedores, mais do que vencedores, ah, essa prova tá muito difícil, tem gente que passa o dia todinho dizendo assim, essa prova tá muito difícil, eu não vou suportar, meu Deus, que agonia é essa, quando é que isso vai acabar, mas quem tá lá, ovelha, que rumina, aleluia, que remói, que vive mastigando a palavra de Deus, aí ela fica assim, olha, eu não serei provada além das minhas forças, o Senhor não me dá fardos maiores e mais pesados do que aqueles que eu posso suportar, então, eu sou vencedor, eu vou conseguir, o Senhor me deu esta cruz para carregar, e eu vou em frente, Ele está comigo, porque Ele é o Senhor, meu Deus, Ele me toma pela sua mão direita, e Ele me diz o tempo todo, não temas que eu te ajudo, Ele me incentiva a seguir, oh glória, mastiga ovelha, mastiga essa palavra, remói esse alimento, porque Ele te faz bem, eita Deus, o pastor, ele garante a sua presença, Ele leva ovelha para comer pasto bom, Ele leva ovelha para as águas tranquilas, porque Ele sabe que ovelha tem medo de barulho, de agonia, refrigera minha alma, guia-me pela vereda, deixa eu correr aqui, senão não termina essa palavra hoje, aleluia, vamos chegar onde a gente parou aqui, ontem, aleluia, aleluia, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, veja a importância de você começar o seu dia aqui nessa live comigo, veja a importância de você começar o dia meditando na palavra de Deus, talvez você diga, não, não tenho o hábito de ficar em live, eu medita na palavra, não deixa teu dia começar sem ter aquele momento onde você alimenta o teu espírito, onde você conversa com Deus, onde você pega a sua Bíblia e lê ali uma passagem e pede ao Senhor para consolidar aquela palavra no teu coração, você fica sem medo, o medo não te atinge, o medo não te domina, o salmista Davi, ele estava lá olhando para as ovelhinhas dele, e ele diz assim, olha, algumas vezes eu vou por lugares difíceis com as minhas ovelhas, mas elas não têm medo porque elas sabem que eu estou com elas o tempo todo e que eu nunca deixei minhas ovelhas passarem por apuros, eu nunca deixei as minhas ovelhas passarem por maus bocados, eu sempre sou provisão, eu sempre cuido delas, eu sempre livro elas, nos lugares sombrios eu estou juntinho, eu estou falando com elas, bora, minha ovelha, bora, aleluia, como é importante, né, uma palavra, tem um cavalo lá que a gente tem que ele é meio agitado e às vezes eu monto nele, aí meu esposo, né, pastor Júnior, fica, fala com ele, fala com ele, tem um negócio de doido de ficar falando com o cavalo, aí a gente puxa a rédea, a gente fica toda agoniada, mas é impressionante, quando eu falo com ele, aí eu aprendi, né, ô, calma, pega uma crina dele aqui, e se acalma, o cavalo se acalma, é incrível, lembrei disso agora aqui, imagina ali a ovelha ouvindo a voz do pastor, e ela calma no vale da sombra da morte, e aí meu irmão, essa tranquilidade, é Deus quem te dá, Deus está falando com você agora, está dizendo, minha filha, o vale da sombra da morte, é um lugar onde ninguém quer estar, mas eu estou contigo, e você vai enfrentar, esse perigo, porque eu te livro, eu te livro, neste vale, o vale é um tipo de passagem, apertada ali entre as montanhas, é um lugar perigoso, em alguns lugares pode ter, no vale pode ter um penhasco ali, onde uma ovelha pode desorientada, se perder e cair, mas o pastor fica sempre atento, opa, para cá, vem para cá, segue por aqui, ele vai lá com o cajado, tutututu para cá, distante, aqui, 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 é um penhasco, então vamos por aqui, aí passa no caminho estreito, no caminho perigoso, aleluia, mas Jesus está lá, o bom pastor está lá, dizendo assim, Clarice, eu cuido de ti, minha filha, eu não vou sair daqui de perto de você, meu filho, neste vale, eu estou presente, e nada te faltará, a minha presença não te falta, a minha provisão não te falta, e você como ovelha, pode ficar tranquila, você pode ficar tranquilo, louvado, engrandecido, exaltado, seja o nome do Senhor Jesus, aí o salmista, ele fala, eu não temeria, ei filha, não temas, não temas, você não precisa temer, aí o salmista, ele fala agora, a tua vara e o teu cajado, me consolam, eu já estou finalizando o salmo 23, para a gente orar, se amanhã tivesse live de novo, eu deixava para terminar amanhã, porque eu ainda queria falar toda coisa aqui, mas eu vou tentar resumir, a tua vara e o teu cajado, me consolam, o pastor, ele usa ali suas ferramentas, para cuidar das ovelhas, direcionar as ovelhas, disciplinar também as ovelhas, por exemplo, a vara, ela é comprida, e ela tem assim, tipo um gancho, como se fosse um pontinho de interrogação, na ponta, e o pastor, ele livra as ovelhas, as ovelhas quando estão presas assim, nos arbustos, ele puxa as ovelhas, ele traz as ovelhas, para lugares seguros, ele traz as ovelhas, para perto deles, ei Deus, tem vara, nessa tua caminhada, para te trazer, para perto dele, o cajado é para guiar, para que a ovelha, não vá, para onde não lhe é permitido, para os lugares que não são seguros, meu Deus, tem um fato, que eu gostaria de contar, e que sempre que eu conto essa história, esse fato sobre o pastor, eu vejo que é exatamente assim, que Deus faz conosco, certa vez eu ouvi alguém dizer, que existe um costume, entre os pastores de ovelha, existem algumas ovelhas, no rebanho, presta atenção aqui nessa história, que é uma forma que Deus usa, para tratar com a gente, para que você venha a entender, o amor e o cuidado de Deus, existem algumas ovelhas, que são rebeldes, ovelhas que fogem, que se perdem do grupo, com frequência, algumas vezes, essas ovelhas rebeldes, elas até conseguem levar, outras ovelhas desorientadas, junto dela, quando ela sai assim, do meio do caminho, e ela se desgarra ali, tem umas que até seguem, e isso traz um prejuízo, para o pastor, porque o pastor, precisa gastar tempo, energias, precisa se dedicar, em ir buscar essa ovelha, e aquela ovelha, o pastor sabe, que ela está correndo um risco, quando ela sai de perto dele, e o pastor, por amor, ele precisa tomar, uma atitude drástica, sabe o que o pastor, faz com aquela ovelhinha rebelde, que fica correndo, para longe do rebanho, ele vai com o seu cajadinho, e ele quebra, a perna daquela ovelha, talvez você olhe assim, e diga assim, mas que amor é esse, mas que pastor é esse, como é que um pastor, age dessa forma, se ele diz que ama, o seu animalzinho, como é que ele, quebra a pata, do seu bichinho, sabe porque o pastor, quebra a pata, ele quebra a pata, da ovelha, ele machuca a ovelha, para que a ovelha, não tenha mais, como sair de perto dele, ele faz isso, por amor, ele faz isso, para que a ovelha, não se perca, ele faz isso, para que a ovelha, não morra, ele faz isso, para que a ovelha, não seja comida, pelos predadores, então amada, amado do Senhor Jesus, você que se encontra hoje, aí com sua patinha quebrada, ovelhinha, agradeça a Deus, agradeça pelo amor, tão grande dele, porque se você tivesse, com sua patinha boa, você estava aí, no mundo desgraçado, quem sabe você, já estava enterrado, morto, em decomposição, quem sabe você, estaria até dentro, de um presídio, você estaria aí, com sua vida acabada, mas o Senhor, o teu pastor, quebrou tua patinha, e você está aí, no rebanho, aleluia, 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 o pastor, quebra a pata, a ovelha sente a dor, mas o pastor, vem cá, você vai de perto de mim não, minha filha, fica aqui, aqui é melhor para você, aqui tem segurança, aqui tem, refrigério, aqui tem alimento, para você, filho pródigo, tem história do filho pródigo, que ele diz, pai me dá tudo que eu tenho, eu vou, viver minha vida, aí o pai faz, vai, mas ele volta, aí o pastor diz assim, não sai de perto de mim não, fica aqui, o pastor quebra a pata, mas ele já provei a cura, ele pega um curativo, ata, aí a ovelha entende, que é melhor ficar por ali mesmo, Deus está te tratando, para que você entenda, absorva, que ali é o melhor lugar, para você estar, tem ovelha cheia de energia, que quer ir para longe, tem ovelha aventureira, que quer viver, aí, no mundo afora, né, que Deus proveu ali, uma família abençoada, mas ele quer viver, como se não houvesse amanhã, meu Deus, aí Deus, vem cá meu filho, deixa eu colocar o curativo, a Bíblia diz que ele faz a ferida, e ele mesmo a ata, ele faz a ferida, e ele liga, ele faz o curativo, ele tem o remédio, agradeça, você está no leito do hospital, me assistindo agora, diga a Jesus, obrigado, eu sou tua ovelhinha, estou ferida, mas eu sei que é por amor, eu sei que o Senhor, está cuidando de mim, aleluia, ei, quando você aprender a confiar inteiramente em Deus, Deus, ele diz, tá bom, tá curado, vai de embora, acabou, aleluia, acabou, 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 a ovelhinha está doente, sabe o que o pastor faz? deixa eu falar uma coisa aqui, quando a ovelha está ferida, está doente, é a hora que o pastor mais está perto, mas cuida, ele pega a ovelha, põe assim, não sei se você já viu, uma ilustração, uma figura, ou até uma foto do pastor, pegando a ovelhinha, e colocando aqui por sobre os ombros, não se preocupe, Deus te carrega no colo, nos ombros, como for, ele não vai te deixar no meio do caminho, ovelha, aleluia, o Senhor depois ele fala aqui, para a gente orar sobre um banquete, ele prepara um banquete, na presença dos teus inimigos, os teus inimigos vão ficar só observando, e você lá se fartando, porque você escolheu estar na presença do rei, e ele finaliza dizendo certamente, que a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, você está debaixo da bondade, da misericórdia do Senhor, eu quero orar com você nessa manhã, ovelha, fica tranquila, o Senhor está te carregando nos braços, talvez hoje você se encontre ferida, ferido, machucado, quem sabe você disse assim, ah, mas, como Deus, me ama dessa forma, como, eu acho até que ele me esqueceu, como é que ele me permite, passar por tudo isso, ouça a voz do teu pastor, nessa manhã, e ele te diz, eu te amo, eu te amo, e eu te amo, eu cuido de você, eu te dou livramento, eu te livro dos ataques dos predadores, eu dei a minha vida por ti, meu filho, mas chega-te a mim, fica perto do pastor.